Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Os vídeos de hoje são de usados da semana. Eu não tô muito legal, ainda tô bem ruim, na verdade, mas eu resolvi trazer os usados porque já tem duas semanas que eu não gravo e aí eu quero guardar os produtos, tá? Eu tenho alguns vídeos já gravados e aí eu tô soltando pra vocês, mas os usados a gente não tem, né? Vamos deixar gravado. Então, vamos lá ao vídeo. Vou começar com os hidratantes, gente. Tenho muita coisa pra falar pra vocês, não sei se eu vou conseguir porque eu tô ficando cansada, mas assim, durante o vídeo eu vou falando pra vocês. Como eu falei, como eu costumo trazer, só os hidratantes que eu não deixo lá no banheiro. No banheiro já tem também o do Orquídea Noir, que tá perto de finalizar, outro que eu coloquei que eu acabei esquecendo de pegar. E eu usei o Immense da Eudora, o Immense Infinity, tá? Que inclusive ensaboa muito. Esse aqui é o da Wee é o Lamouresse, que é bem cheiroso, bem gostoso, bem fragrântico. Esse aqui é o da Seven, esse é o Amêndoas e Flor de Ameixa, bem gostoso também, bem fragrântico, mas bem oleoso, tá? Então assim, pra quem tem pele oleosa, talvez não combine muito. O meu coffee, o Amandu, que é um leite hidratante de banho, que eu uso como hidratante normal, em dias mais frescos. E o Amazon, que é um hidratante que eu gosto muito da Natura, tá? Então posso até afirmar assim mais ou menos pra vocês que é assim o hidratante da Natura que eu mais gosto. É esse aí, que era a Ecos Moça, agora é a Ecos Amazon, eu gosto bastante, tá? Então de hidratantes foram esses daí. Então, gente, como eu falei pra vocês, eu tenho muita coisa pra contar, mas eu não vou contar muito porque o vídeo hoje tá sendo muito improvisado mesmo, tá? Então vocês me desculpem, que pode ser que trema aí o vídeo e tal, mas eu fui intimada, gente, quatro vezes fui intimada pra ser júri popular. Vocês já participaram? Me contem aí como é a experiência de vocês, quem já participou, quem não participou, mas eu mesma não gosto, tá? Da experiência. Eu já participei, já fui intimada outras vezes, ano passado eu fui intimada algumas vezes, fui sorteada, tive que participar de todo o processo. Dessa vez eu não fui sorteada, mas eu já fui já bem ruim de saúde porque eu tô com alergia bem atacada. Na verdade, nem acho que seja só alergia, eu tô com uma virose que não passa e assim aqui tá geral, tá? E, gente, eu fui intimada, fui intimada e eu vou falar pra vocês aqui os perfumes pra não ficar só contando o caso e aí depois eu vou e termino de contar, tá? Eu usei o Mystic Fairy. Lembrando que esses usados também é de duas semanas, tá, gente? Mystic Fairy, que é da Nuan Cielo, inspirado em algum lá da Parfum de Marley, por Blanca Energia, que eu amo, gente, amo, amo mesmo. Foi minha amiga K que me deu esse, é onde já tá. É o Instance Maracujá, da Eudora, da Avon, o por Blanca Energia, tá? O da Eudora eu ganhei da Tátia. Lindona, tô com saudade, viu, Tátia? Esse aqui veio lá da Li, tá? A Li é parceira aqui do canal, inclusive, gente, que baunilha gostosa, tá? Eu não vejo ninguém mostrando isso aqui, tá? Eu ganhei da Li, ela mandou pra mim e eu tô, assim, maravilhada, porque, assim, as baunilhas que as pessoas gostam muito, eu acho meio alcoólica, não curti muito, que foi o baunilha lá da Eudora, da Linha Instance, o Obsessão por Baunilha e tal, e esse eu gostei muito, muito, tá? Usei o meu Crisca Romance, que, inclusive, estou pensando em passar pra frente porque, gente, eu não tô curtindo mais ele, não sei o que foi que aconteceu, fiquei um pouco enjoada, mas eu vou dar mais algumas oportunidades, pra ele. Usei o meu Simbo Royal, da Marina de Bourbon, que é uma delícia, uma pegada frutada, baunilhada, bem quente e ambarada, muito bom, tá? Então, durante essas duas semanas aí, eles entraram em uso, esses perfumes, e agora eu vou mostrar pra vocês também, tá? Eu vou mostrar os dois perfumes que eu utilizei pra ir pro fórum, tá? Antes de mostrar os perfumes que eu fui pra o fórum e contar pra vocês o que aconteceu lá, porque eu fui elogiada, tá, gente? Pela oficial de justiça, quando ela foi me entregar mais duas intimações, porque eu fui com duas, e quando eu cheguei lá, eu recebi mais duas intimações, mas eu vou contar pra vocês tudinho, tá? Pra não ficar só contando o caso aqui no vídeo. Então, essa semana também eu usei o meu Love Lily, que é uma mozinha aqui, eu amo, gente, o Love Lily, quem me acompanha um pouquinho de tempo sabe que eu sou apaixonada na pegada de rosas, e alguns perfumes com rosas me fascinam, e o Love Lily é um deles. Esse aqui, que é novinho, meu vizinho chegou aí fazendo barulho, eu não sei se vocês já assistiram o vídeo do Idressia Rose, ou Rosé, da Água de Cheiro, que eu usei também pra testar, gostei bastante, tá? Ele também é um floral rosado, almiscarado, muito confortável. Fiz uma misturinha, eu lembrei da Má, da Má, e, gente, ela faz algumas misturinhas. E aí eu resolvi testar uma misturinha, que eu fiquei com vontade, tá? Eu tava com vontade de usar esse perfume aqui da Ui, que é o Jardin de Graça Rosé, tá? Minha vizinha tá meio barulhenta hoje, gente, tá maior confusão aí na casa dela, então. E, gente, ele é também um rosado, almiscarado. Eu tenho um sabonete dele, eu queria que o sabonete, que ele tivesse o cheiro do sabonete, tá? Que ele é menos esverdeado pra mim, tá? Que ele tem um toque esverdeado, mas ele é muito bom. Só que eu tava querendo sentir um toque levemente adocicado nele, e o que foi que eu fiz? Borrifei o Flor de Cerejeira da Thier, que esse aqui eu ganhei da Roberta. E, gente, uso com dó, não vou mentir pra vocês não, tá? Que agora eu não tô podendo fazer compras de perfumes, vocês vão ver mais alguns chegadinhos aí, mas eu vou aproveitar e usufruir mais do que eu tenho por aqui. E, gente, ficou maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso mesmo, tá? Essa combinação aí. Usei o meu apoeno, eu tava assistindo o vídeo do aleatório da Zidaka, um beijo, minha amiga cheirosa, e ela tava falando que tinha comprado influenciada por mim, aí me deu saudade de usar o meu, meu apoeno da Vatim, e usei também, bastante borrifadas. Usei o meu inevitável, ela, tá? Da Odorata, esse eu ganhei da Roberta, e é uma delícia, tá? Ele vai na pegada do Lavi, mas eu não achei ele parecido com o Lavi, não, tá? Mas eu vou contar melhor pra vocês sobre essa fragrância, porque foi um perfume que eu gostei bastante de utilizar, e depois eu vou falar melhor dele, tá? Então, esses também foram usados aí, durante essas duas semanas. Tá tão improvisado, gente, que o trem tá descendo aqui, e tá virando os perfumes, mas enfim, aqui já está outros perfumes que eu também utilizei durante essa semana. Usei o meu Yara, esse aqui é o Moe, né? Acho que é Yara Moe, não sei se é Moá, ou não sei como se pronuncia corretamente, mas é esse branquinho aqui, que tem bastante flores brancas, uma delícia, tá? Levemente adocicado. Eu tenho outro perfume aqui na coleção, que vai muito na vibe dele, depois eu quero trazer um vídeo com, se você gosta de um, tem grande chance de gostar do outro, perfumes que falam a mesma língua, que vão na mesma vibe, e eu quero trazer, porque eu quero usar esse aqui um pouquinho mais, tá? E, gente, usei essa semana, essa coisa maravilhosa aqui, que é o Absinto Arabian Night, acho que a gente se pronuncia, da Água de Cheiro. Gente, Água de Cheiro, eu indico a minha maravilhosa, tá tudo caindo aqui, eu vou deixar assim, tá? Pra não ter problemas. Minha maravilhosa Isabel, tá, gente? Ela é super, super atenciosa, eu deixo pra vocês aí, tá? Tô cansando um pouquinho, gente. O contato da Isabel, caso vocês tenham interesse, é só chegar lá e falar que foi através dos cheiros e dicas da pretinha. A mesma coisa acontece, tá? Com perfumes árabes importados, desapegos, da Li. A Li é uma querida, maravilhosa. Um beijo, minha querida. Esse aqui eu peguei com ela, tá? Ela tem outros perfumes árabes lá também, maravilhoso, é uma pessoa super, super agradável, super de confiança, manda tudo certinho, tudo embalado, tudo ok. Os dois... Ah, antes de falar dos dois perfumes que eu utilizei e qual foi que a oficial de justiça ficou me perguntando qual perfume era, eu vou mostrar esse aqui também, ó, que eu usei durante essa semana, que foi o meu Luna Ilumina, que confesso pra vocês, desde que tinha chegado aqui eu não tinha usado ele ainda, tá? E foi um perfume que eu usei pra ir pra escola. E aí quando eu cheguei, a primeira coisa que... Ah, na primeira sala que eu entrei, um aluno falou assim, professora, que cheiro bom, que perfume é esse? Que perfume é esse? Ficou me perguntando, né? Eu falei pra ele que era um da Natura e tal, e ele me perguntando que perfume era, porque eu tava muito cheirosa, segundo ele. E assim, eu nem tinha passado muito, gente, essa semana eu nem passei muito perfume. Passei pouquinho, mas é um perfume que chama atenção. Usei também o meu Candy Land, o Marshmallow da Jequiti, que é assim, dentre os perfumes de marshmallow que eu experimentei, tá? É um dos que eu gostei bastante, essa linha vale super a pena. Gente, infelizmente a Jequiti não coloca uma tampinha, que eu acredito até que é pra bratear mais o produto, mas assim, eles são bem gostosinhos, tá? É uma linha que eu gosto muito. Esse daqui, inclusive, veio lá da Pathy. A Pathy tem também cupom lá pra vocês, tá? Pra dar sempre um descontinho pra vocês. E eu falo pra vocês que também tá aí no primeiro comentário fixado e no box de informação, é só chegar lá e falar que foi através dos cheiros e dicas da Pretinha. Assim também como a Tayla, do Cristaline, Antiga Jafra, e da Natura, que é a K. E agora foi só mexendo, mas enfim. Claro que, gente, que tudo com muita pacimônia, tudo com muito cuidado, tá? Não é um canal de vendas, é um canal de dicas de perfumaria. E claro que nós temos nossas parceiras, então a gente indica nossas parceiras, mas nada aqui forçando barra, nada disso, tá? Vocês sabem, quem me acompanha já sabe. E os dois perfumes que eu utilizei, gente, nessas duas primeiras intimações. Eu fui intimada pra esse júri popular, tá? E, gente, um desse júri popular, eu não posso falar assim pra vocês, acredito que eu não posso ficar comentando sobre isso, mas um deles envolvia uma pessoa aqui da minha cidade e que eu tinha, não amizade, mas a gente quando se via, brincava e tal, porque cidade pequena todo mundo se conhece, né? E aí quando eu vi o nome da pessoa, gente, eu já fiquei super nervosa, super nervosa, nossa, aquilo já mexeu comigo. Quando eu sou intimada, já mexe comigo, tá? Vou ser bem séria pra vocês, porque eu não gostei de participar. Como eu falei pra vocês, eu já participei de um, e aí fui intimada pra esses dois, eram dias seguidos. E aí o primeiro dia, o primeiro dia eu fui com o feminilitar, o primeiro dia que eu fui, tá? Da semana, eu fui com esse aqui. Eu queria alguma coisa elegante, que me deixasse cheirosa, mas ao mesmo tempo confortável, mas que eu me sentisse perfumada. Eu queria focar em outras coisas do que só ficar nervosa ali com a situação, tá? E aí quando eu cheguei lá, gente, eu ia direto, né, porque eu não sei se vocês sabem como funciona, mas eles intimam várias pessoas, depois lá eles sorteiam as pessoas, e aí dessas pessoas que são sorteadas, né, que foram convocadas que são 33 pessoas, dessas pessoas eles sorteiam 7 pessoas. Algumas, o promotor de acusação, né, pode recusar, que não quer e tal, aí eles sorteiam mais pessoas. O de defesa também pode recusar e tal. E vai sendo, graças a Deus, eu não fui sorteada, né, nenhum dos dois. Vou logo adiantar pra vocês. Mas quando eu cheguei lá, no primeiro dia, a... Ai, gente, a oficial de justiça me chamou, né, e falou, ah, Lúcia, né, tem mais dois aqui pra você, gente. Eu quase caía, né? Eu falei, mais dois? Eu tenho dois, ainda tem mais dois? Ela é... A juíza falou que vai fazer um próximo sorteio e tal, mas agora ela não teve como fazer, ela tá chamando as mesmas pessoas e tal e tal. E aí quando eu entrei na sala, que a gente assina, né, e tal, ela falou assim, ai, que mulher cheirosa, essa júri vale a pena. Só, gente, que eu tava tão nervosa que eu vou dizer emissária pra vocês, que eu... Eu ouvi, assim, parece que tava em segundo plano. Não vou mentir pra vocês, não. Aí ela só me falou, assim, que mulher cheirosa e tal, e eu estava usando o feminilitar da Cristaline. Ela repetiu algumas vezes que eu tava muito cheirosa. Não sei se ela queria que eu falasse o nome do perfume, mas, gente, eu vou ser bem sincera. Eu tava nervosa, que eu não lembrei de falar, nem de nada, não, tá? Vou ser bem sencera pra vocês. Tipo, se fosse outra situação, eu ia falar pra ela, não, tal perfume. Porque, assim, eu não sei também se ela repetiu várias vezes até pra me deixar menos nervosa, porque ela percebeu que eu fiquei nervosa também. Mas, assim, eu tenho certeza que realmente eu tava cheirosa, porque até a minha cunhada que tava lá falou que eu tava cheirosa. E aí eu falei pra ela, não é da natura, porque ela revende natura. Aí eu falei, não é da natura, tá? E... Graças a Deus, depois, né, a gente não foi suchada, nem eu, nem ela, que minha cunhada também foi intimada, tanto pra esses dois que eu fui, quanto pra esses dois que a gente... É... Ainda... Ainda iremos. Mas, enfim. E no outro dia, eu utilizei o Ilia Completa. Também queria um perfume que me passasse elegância, que eu me sentisse perfumada, mas que tivesse aquele ar, assim, mais contido e tal. Eu passei pouco também, dos dois, gente. Passei pouco, não passei muito. E... É... Não me rendeu elogio, mas eu me senti muito perfumada, que é o que mais importa, que é o que eu mais gosto. E também não fui sorteada. A minha cunhada até foi, mas ela foi recusada pelo advogado de defesa. E aí foi... Ocorreu tudo bem, graças a Deus. E a gente voltou. Mas, esse mês que vem agora, a gente tem mais dois pra ir, tá? Sinceramente, gente, não é uma coisa que eu goste. Acredito que tenha pessoas que gostam da experiência, né, do conhecimento e tal. Mas, pra mim, Lucinéia não é uma experiência legal, me deixa muito nervosa. E eu quero ver o que é que eu faço pra que eu não participe mais. Nem pra ir, tá? Nem pra... Assim, mesmo que não seja sorteada, a gente já fica muito angustiada, já fica muito nervosa. Gente, pra finalizar, alguns perfumes que eu usei dos meus decantes, porque eu tô sempre dando prioridade a alguns decantes também, tá? É... Usei o meu Libre EDT. Esse aqui veio lá da minha amiga Ká, do Aleatoriedades da Ká também, que mandou esse decante maravilhoso. Maravilhoso. Eu utilizei, me senti super performada. Que perfume elegante, maravilhoso, tá? Ele vai bem na vibe do Libre, mas menos intenso, vamos dizer assim. Usei esse splash aqui do Infinite Plim, que eu sou apaixonada. É um que eu quero, gente. Muito, muito, muito. É... Foi a Roberta que mandou pra mim, junto com esses outros aqui, ó. Foi ela também que me mandou esses decants pra conhecer. E decant é vida, gente. Eu gosto muito, tá? E, assim, ela mandou uma porção generosa. Então, eu tô utilizando com parcimônia. Usei o meu Iris Bouquet. Esse aqui é da We Pink, tá, gente? O meu Iris Bouquet, da Marrogani. Que é uma delícia, um perfume mais aconchegante. Também com esse ar mais elegante. Observe que essa semana eu fui nessa pegada, né? Usei, gente, essa amostrinha aqui, ó. Que veio lá do Rana Kamiala. Esse aqui, deixa eu ler aqui atrás, porque eu não vou conseguir. Esse é inspirado no Olympia Flora, de Paco Rabanne. Ai, eu nem sei se pode falar, mas não sei mais nada, gente. Gente, que delícia. Gostei muito, tá? Queria ter mais amostra pra utilizar e ver se eu queria um frasco maior desse. Esse aqui, gente, é o La Vie Belle Soleil Cristal. Acho que é assim, né? É o Soleil. Acho que é o que tem cheirinho de coco. É cristal, eu acho. Gente, que delícia. Esse aqui foi um decante que eu fiz uma troquinha com a Lindona, com a Ana. E, gente, ela mandou pra conhecer e tô apaixonada. Queria, queria, né? Mas dinheiro a gente não tem no momento, mas quando tiver a gente traz pra coleção, porque nós somos desses. Usei, gente, esse maravilhosão aqui, ó. Esse aqui é daquela linha Alquimist, tá? Da U Boticário. Esse é o Rosé. Gente, que delícia. Que delícia. Gostei bastante. Depois eu vou falar melhor pra vocês. Eu tô utilizando. Porque eu comprei, lembram? Não sei se vocês lembram que eu mostrei em comprinhas. Eu comprei um kitzinho. Que veio esse, veio o UD, veio outros. E esse Rosé, assim, me encantou. Me encantou mesmo. Usei essa coisa maravilhosa aqui, o Gabriel Essence, da Chanel. Que veio lá da minha maravilhosa diva, perfumada Suzy. Que tem um Instagram, gente, de decantes de perfumes da Chanel, tá? Então, se vocês tiverem interesse, eu também deixo aí no box de informação pra vocês. É só chegar lá e falar que foi através dos cheiros e dicas da Pretinha. Ele é gantérrimo, tá? Não é um perfume que vai agradar todo mundo. É um perfume com um ar mais... Vou usar essa palavra... Não, não vou usar. Porque possa ser que algumas pessoas, né... Não entendam. Mas é um perfume mais adulto, tá? Pra mulheres mais adultas, vamos dizer assim. Que tem essa pegada. Claro que jovens podem gostar. Mas eu acho que ele tem uma pegada mais adulta, tá? Perfume elegantermo. Fixa super bem. Usei até num domingo. E é um perfume maravilhoso. Usei o meu Lilac Blossom. Esse aqui é da Exugar Garota. Também foi a Roberta que me mandou. Bem aconchegante. Bem perfume pra você ficar assim, bem tranquila, tá? Usei esse Meyer, tá? Que é um árabe. Gente, que delícia. Que delícia, tá? Vou até falar pra vocês depois um pouquinho sobre também. Porque não é um árabe que eu vejo aí muito hypado. Pelo menos entre as meninas que eu assisto, que eu me lembre. Usei o Splash Fusion. Também da We Pink. Deixa eu ver se foca. Maravilhoso também. Bem gostosinho. Frutado. E usei também esse Splash aqui do Pure Blix Malve, tá? Muito gostosinho também. Estou utilizando, gente, esses decantes pra trazer, assim, as minhas percepções pra vocês sobre alguns perfumes da We Pink que eu tive a oportunidade de conhecer. E eu gostei. Os que eu gostei, os que eu não gostei. Eu vou contar pra vocês a minha experiência com cada um deles, tá? Então, esses foram os meus usados. Me contem aí, gente, se vocês já participaram de júri popular, sabe como funciona. O que vocês usaram aí durante essa semana, se usou algo em comum comigo, que eu vou adorar saber, tá? Que seja uma semana abençoada, iluminada, na paz do nosso Senhor. Que Ele esteja presente em nossa casa, em nossas vidas, nas nossas famílias, nos dando saúde e muita paz, tá? Um beijo e tchau, tchau. Tchau. Tchau.